Música Estamos realizando aqui em Bauru a Semana do Empreendedor, que vem em celebração ao dia da micro e pequena empresa, que é no dia 5 de outubro. Por que fazer realmente uma semana do empreendedor? Eu diria que mês do empreendedor talvez até seria o merecido nesse segmento. Mas eu imagino que o fato de mais de 98% das empresas no Brasil serem de micro e pequeno porte, a geração de empregos representar 49% de toda a geração de emprego sendo nesse segmento empresarial, eu acho que nada mais justo celebrarmos esse momento por meio de uma semana do empreendedor com capacitações e orientações para esse empresário. A programação foi extremamente bem definida com esse enfoque, porque nós acreditamos que nesse momento que a economia dá sinais muito claros de melhora, é importante que o empresário realmente esteja devidamente capacitado para que inove cada vez mais, por meio dos seus produtos e serviços. E a partir da sua melhoria, da inovação, ele alavanque suas vendas, utilizando de forma adequada também todas as ferramentas do marketing para isso. O empreendedor pode receber essas informações de diversas formas. Aqui em Bauru, nós estaremos realizando um atendimento no principal centro comercial de Bauru, por meio das nossas unidades móveis, na segunda e na terça-feira, no escritório regional, que fica aqui na rua Duque de Caxias, número 1682, com as consultorias, com os atendimentos disponibilizados pelos consultores. E também com toda a nossa programação, que inicia agora no dia 2, na segunda-feira, e vai até o sábado, com destaque realmente para um trabalho que será desenvolvido no sábado, por meio das palestras com o Google, com o Facebook e com a orientação do próprio Sebrae no dia. Nós costumamos dizer que todo empreendimento, quando bem planejado, bem orientado, ele tem uma chance maior de êxito no mercado, que está cada vez mais competitivo. É difícil nós falarmos especificamente de qual segmento, mesmo porque ele vai depender muito, desde o perfil do empresário, se ele realmente tem experiência naquele segmento, e se ele realmente fez um bom planejamento e, a partir daí, uma boa modelagem de negócio. Assim, a gente acredita que as maiores chances são daquele empresário e daquele empreendimento com um planejamento melhor definido. Olha, eu acho fundamental esse tipo de iniciativa para as pessoas terem um alicerce onde começar. Uma base, as informações que muitas vezes a gente fica procurando na internet, ou tem essa vontade de empreender, mas não sabe exatamente por onde começar. Tem algumas ideias, mas... E o certinho, né? A sequência, o que você tem que planejar, tudo mais, eu acho muito bom. Minha expectativa pessoal é conseguir realmente reforçar o meu alicerce para construir a minha empresa de um jeito seguro, que eu consigo projetar legal o futuro. O meu negócio é lingerie, moda íntima. É uma lingerie um pouco diferente da sua casual, do dia a dia. Ela é um pouco mais alternativa. Não é de sex shop, mas é muito bonita. E acho que o momento é ideal, porque as pessoas às vezes ficam com medo da crise, mas eu acho que sempre tem um caminho. Por exemplo, se você faz um trabalho bom, tem competitividade, seu preço é legal, sua ideia é diferente do que já tem no mercado. Eu acho que não tem por que você ficar estagnado, você tem que procurar inovar, procurar mais conhecimento e seguir em frente, não olhar para os contras, olhar para os prós, né? E buscar essas informações justamente para seguir o melhor caminho que tiver.